Aqui, a engrenagem número 1. Aí você tem aqui a engrenagem número 2. Essa engrenagem aqui pode ser, por exemplo, o curso de Instagram. Vai, estou aqui, curso Instagram. Aí você aprende a mexer no Instagram. Na verdade, a engrenagem não é o curso. A engrenagem é o próprio Instagram. Você aprende a mexer no Instagram fazendo um curso. Legal. A engrenagem 2 é o produto. A engrenagem 3 é, por exemplo, o Google. Google Meu Negócio. A engrenagem Google Meu Negócio. A engrenagem 4 é o vendedor. Está aqui, vendedor. Só que tudo isso é engrenagem. Uma engrenagem sozinha não faz a máquina funcionar. Tem que ter a máquina. A máquina é o conjunto das engrenagens, sendo que todas essas engrenagens estão conectadas. Quando uma gira, a outra tem que girar também. E estão na ordem certa. E são as engrenagens certas. Então, no lugar da engrenagem do Instagram, não tem, por exemplo, LinkedIn ou Google. Não, aqui é Instagram. No lugar da engrenagem produto 1, não tem o produto 2, nem o 3, nem o 4. É o 1. Por quê? Porque é o 1 que é o produto que é melhor vendido pelo Instagram. Depois disso, o Google Meu Negócio é uma outra engrenagem. Por quê? Porque você é um negócio local. Então, depois do vendedor, é um vendedor com um script específico. Não é o vendedor com um script X ou com nenhum script. Então, aqui tem as engrenagens. Você está vendo a engrenagem. Só que você tem que ter sempre a percepção da máquina. O que é a máquina? A máquina são, primeiro, todas as engrenagens, não uma ou outra. Tem que ter todas as engrenagens. Uma outra coisa é, todas as engrenagens certas, na ordem certa. e conectadas. E interdependentes. Interdependentes. Então, você tem que ter, primeiro, todas as engrenagens. Tem que ter todas. Não pode faltar. Depois, tem que ser as engrenagens certas. Tem que estar na ordem certa. E elas têm que depender uma das outras. Elas rodam uma dependendo da outra. Então, é isso aqui. Isso é a máquina. Isso aqui não é só a engrenagem. Isso aqui é a máquina. E a máquina é o funil de crescimento. O funil de vento. O funil de crescimento da empresa. Então, é isso. Algumas vezes, o empresário acha que só com uma engrenagem, já vou fazer o curso do Instagram. E aí vai funcionar. Não vai. Vou contratar um bom vendedor. Não, não vai. Vou colocar no Google Meu Negócio e tudo vai funcionar. Não, não vai. É uma engrenagem. Você tem que saber a máquina. Não só a engrenagem. A máquina. Então, eu gosto muito de falar isso. Porque, para que você tenha a percepção do todo. Não é uma coisa que faz a máquina rodar. Não é uma engrenagem sozinha. É a conexão de todas as engrenagens. Ok? Maravilha? Legal. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e, no final, não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.